Gemina Sulia, oferecimento. Grupo Frangos Califórnia, atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone trinta e cinco três cinco cinco um setenta sessenta e dois. Califórnia Eventos, o espaço acomoda até duzentas e cinquenta pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue três cinco cinco dois zero meia nove meia. Avon, seja uma revendedora. Mil flores, a floricultura que realiza os seus sonhos. Panificadora Sabor de Minas, faça sua encomenda. Ainda que na Avenida Conde Ribeiro do Vale, após o desfile da Guadafiel Guaxupé, nós encontramos turistas de todos os lugares, inclusive do estrangeiro. Ao meu lado, o Léo, que é de Cuba. Léo, tu achas o carnaval de Guaxupé? O carnaval do Brasil inteiro, o Guaxupé é muito bom. O Brasil se conhece todo mundo lá. Em Cuba gosta muito do carnaval. Eu vim pra cá assistir o carnaval do Guaxupé também é muito bom. Aqui as pessoas são muito legais, são ótimas pessoas, muito... eu não falo muito bem, né? As mulheres, as melhores, são melhores. Eu tenho a minha equipe brasileira também, né? Eu... time de futebol. Eu torço pra Corinthians, né? Corinthians é uma equipe muito boa. Lá em Cuba gosta muito, Corinthians. Carnaval de Guaxupé, Corinthians. Nota, zero a 10. Qual é a nota de carnaval de Guaxupé? 11, 11. 11 é a nota. Obrigado, Léo. Pessoal, continuaremos aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale, acompanhando os melhores momentos dos desfiles, das escolas e dos blocos. Fiquem conectados. Direto da Avenida Conde Ribeiro do Vale, a Fiel Guaxupé acaba de desfilar nesse momento. É ao meu lado. Os curitianos fanáticos desse time e todos os anos agora eles reúnem e promovem esse maravilhoso desfile aqui na Conde Ribeiro do Vale, no Carnaval de Guaxupé. Ao meu lado, o Luiz Paulo, mais conhecido como Didinho. Ô, Didinho, como que surgiu esse bloco que já vem conquistando fanáticos aqui da cidade? O Fiel Guaxupé surgiu em 2012, nós juntamos em 5, 6 lá, eu, o Vitão, o Fabrício, o Binho da Casa do Pastel, o Du, o primo do Vitão. Nós reunimos no domingo lá e vamos montar um bloco, um bloco não, vamos montar a torcida da Fiel, porque Guaxupé tem muito corintiano. A gente tem três anos pra cá, gente, ó, vamos sair no Carnaval. A gente tem potencial pra sair, galera gosta, então vamos sair cada ano. A gente vem crescendo mais, participação dos corintianos em massa, não só dos corintianos, torcedores de outros times também vêm participar com a gente. Tem até Santista, Palmeirense, São Paulo, eles estão convidados pros outros anos também. Então pra gente é muito gratificante chegar aqui no fim e animar a galera desse jeito. A gente viu que a bateria está totalmente afiada, né? Como que foi essa formação? Queria até agradecer, agradecer o Binho e o Tom desses anos, eles estão ensaiando pra nós. O Buiu ensaiou no primeiro ano. A galera todo ano sai, então a galera sabe tocar, eles batem bem pra caramba. então é, são dedicados, vão nos ensaios. Então por isso que sai esse resultado aí, galera dança, brinca e o Carnaval é isso. Brincadeira com muita paz. Outro corintiano fanático aqui que é o Zetinho. Zetinho, como que é desfilar no time de coração? É o melhor que tá tendo, não tem boca não, aqui nós é corintia, mano. Primeiro e segundo desfile pra você, qual que foi o melhor? Fiel de gosto de Piel, não tem boca. Não, dois desfiles da Fiel, qual que foi o melhor? O último de hoje. Sempre o último é o melhor? O último é o melhor. E pra 2016, estão firmes e fortes? Se Deus der saúde pra gente, o ano que vem, se Deus quiser, tá eu, minha mãe, minha família, todo mundo aqui com nós. Vocês podem observar que são todos, são vários fanáticos de todas as idades. A mãe, então chega aqui, a senhora mãe do Zetinho, então vem aqui. Como que é acompanhar o filho, essa paixão, já veio da mãe ou nasceu com o filho? Pelo amor de Deus, a minha família inteira é corintiana e ele, desde pequenininho, a primeira camiseta dentro do Corinthians, ele tinha quatro meses, quatro meses, tá guardada lá. Tem um monte de coisa de corintia em casa. Corintiana até. Quantos anos acompanha o filhão? Quase. Na escola? Todos. Nós vemos em todo ano. Certo, gente. Então, fiel corintios. Outro corintiano, fanático, que chega aqui agora. Marcelino, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá pro desfile aqui de hoje? Olha, ontem, a última apresentação da gente, a gente ficou a desejar. Esse, o pessoal vem com mais garra, vem com mais determinação e a gente garante, né? Garante. O ano que vem, a gente vai trazer o maior número de todas as escolas pra avenida. Porque é corintiano, o Gostopé tem demais, a região tem demais. O cara tem que comprar abadá e vir pra avenida. É um protesto, eu faço um protesto. Porque eu vendi os abadá e o que eu vendi de abadá não vem na avenida hoje. Porque o cara compra pra colocar na gaveta, o cara compra abadá pra ficar na equibancada. Corintiano é raça, é na avenida. E o ano que vem, a gente vai arraçar o pessoal pro avenida. Marcelino, já tem uma paixão que é o Corinthians, agora a segunda paixão é o bloco fiel do Gostopé? Isso. E o ano que vem, a gente vai começar com tudo. E a gente não vai fazer carnaval em janeiro, não. A gente vai começar, a partir do próximo mês, a gente vai fazer a reunião e a gente vai fazer o maior bloco. E em 2015, nós somos bloco ainda. Em 2016, nós vamos ter escola de samba. Então agora pra gente encerrar, eu queria pedir um pedido, queria fazer um pedido a todos aqui pra quem encerra essa matéria com o grito do Bando de Louco. Vai Corinthians!